Estamos de volta 7h57, olha a hora, agora vamos falar de futebol, então roda a vinheta do Balança Esporte. Copa do Nordeste, a tabela já saiu. Quem estreia em casa e quem joga fora? Raimundo Macedo, bom dia. Olá Diego, bom dia. A tabela foi divulgada, quem joga fora é o Sergipe, contrariando o interesse da diretoria que esperava fazer uma festa na estreia contra Vitória no Batistão, só que o jogo contra Vitória no dia 26 de janeiro será em Salvador, no Barradão. Então o Sergipe vai realizar o último jogo, exatamente com o time baiano, no Batistão. O Itabaiana que estreia em casa, são os dois representantes da competição, Sergipe campeão, Itabaiana vice-campeão respectivamente. O Itabaiana estreia contra o CRB no estádio Etelvino Mendonça, um mês de semana realmente com muita empolgação. E espero que na verdade, meu caro Diego, um bom público, porque é um campeonato que tem crescido bastante. A prova é que outras equipes de outras regiões estão interessadas em disputar o campeonato do Nordeste. Foi um campeonato que vingou, um campeonato que realmente tem levado grandes públicos aos estádios e eu tenho certeza que aqui no nosso estado não vai ser diferente. Sergipe depois realizará dois jogos em casa seguidos contra o Botafogo e contra o América de Natal. Depois fará dois jogos fora e encerra sua participação na primeira fase, exatamente contra a equipe do Vitória aqui no Batistão. Está aí a tabela, eu tenho inclusive, nós estamos mostrando, Sergipe encerra exatamente contra o Vitória da Bahia. Já o Itabaiana que estreia em casa, ele fará o seu jogo final em casa. Ele jogará contra o CRB no estádio Etelvino Mendonça, depois ele pega o ABC lá em Natal, pega o CSA exatamente no estádio Repelé. Depois fará duas partidas seguidas no estádio Etelvino Mendonça, Itabaiana joga contra o CSA e contra o ABC. E o último jogo será no estádio Repelé contra a equipe do CRB. E tomara que os sergipanos estejam bem na competição, exatamente porque passando para a outra fase significa um dinheiro a mais. E todo mundo sabe que o campeonato rentável gratifica muito bem os participantes. E cada etapa que você vai ultrapassando é evidentemente que vai melhorando o cofre do clube. E para melhorar tem a musa também, né? É, o Sergipe vai realizar uma festa, Diego, no dia 3. É a sexta edição do Mais Querido. Atenção, moças bonitas que torcem pelo Sergipe. Estão abertas as inscrições para a musa do Jipão 2016. A repórter Misa Tamara tem detalhes. Bom dia, Misa. Bom dia, Raimundo Macedo. Bom dia, Diego. Bom dia para você que está em casa acompanhando o Balanço Geral amanhã. Olha só, o Sergipe está escolhendo a musa que vai representar o time no ano de 2017. Eu converso agora com o Danilo, ele que é o organizador do evento. Danilo, como é que vai ser essa escolha? Bom dia, bom dia, Raimundo. É o seguinte, no dia 3 de dezembro, estaremos fazendo, estar acontecendo aqui no Sergipe, o sexto dia do Mais Querido. Uma das várias coisas que acontecerá nesse dia será a escolha da musa. Ok, então passa o endereço de e-mail. Como é que a pessoa que está em casa, interessada, faz para se inscrever? Então, você tem que ser maior de 18 anos, mandar uma foto da identidade, você precisa mandar outras fotos, claro, suas, com a camisa do Sergipe. Manda para o e-mail musadojipão, arroba gmail.com Musadojipão, arroba gmail.com, está aparecendo aqui no vídeo para você. E eu converso agora com a menina que já se inscreveu, a Flávia. Flávia, qual a expectativa para a participação desse concurso tão importante? Bom dia. Então, as expectativas são as melhores, né? Esse time é uma honra muito grande, é uma alegria imensa estar participando do concurso desse. Um time que, além de todo o histórico que carrega, leva o nome do nosso estado. Estou muito feliz em participar disso. E desejo boa sorte aos demais candidatas, espero que vocês também tençam por mim. Então, você menina bonita que está aí agora acompanhando o Balanço Geral, o endereço está aparecendo aqui no vídeo, não deixa de se inscrever, não. Segue com você, Raimundo. Pois é, muito obrigado, Misa. Vai bombar essa festa. Vai sim, com certeza. E a 3 de dezembro, realmente, vai balançar o estádio João Mora. E tem outra questão também, né? Que é a contratação do Ferreira. É, o Sergipe está prometendo, Diego e amigos do Balanço Geral, que hoje vai colocar no site oficial do clube, todo o elenco para disputar o campeonato 2017. Mas, ontem, a diretoria anunciou mais um reforço. Ferreira foi revelado no Cururipe, é um grande goleiro, esteve no Asa de Arapirá, que vem exatamente para se somar a esse novo elenco, que terá o comando do Betinho, na equipe do Sergipe, que busca o bicampeonato. O Sergipe quer ser bicampeão e quer também representar o estado nas competições nacionais. Um grande abraço, segunda-feira eu volto, viu, Dino? Combinado. Um grande abraço para você. Bom fim de semana. Obrigado. Igualmente. Gente, vem para cá o seguinte, a Record tem nova marca. A partir de agora, você vai ver na tela da TV Atalaia a nova identidade visual da rede. Uma marca futurista que representa a história de uma TV que se reinventa para estar cada vez mais perto do telespectador. Uma TV em movimento, em constante transformação. Sem medo do novo. Atenção, gravando. Nos nossos estúdios, artistas e jornalistas, todo mundo junto misturando as cores. A mesma ação. E a mesma pergunta. E você, já se reventou? Quem viu essas imagens nos últimos dias ficou curioso. Pois a partir de agora, a novidade está no ar. Essa é a nossa nova marca. A nova cara da sua Record TV. Que legal, gente. Que chique. Super moderna, né? Imprime inovação, que é a marca da Record também. Totalmente futurista, totalmente dentro dessa proposta da Record, né? De fazer diferente. A partir de hoje, quando você ligar na Record, vai ver esse logo bem mais moderno, que vai estar o tempo todo na nossa programação. Acho que essa logomarca representa isso, representa essa mudança para o mundo moderno e o mundo tecnológico. Nesse mundo pilhado, acelerado, dinâmico da comunicação e, portanto, da televisão, você tem que se reinventar cada dia, tem que andar muito rápido. Uma marca forte e simples, mas chegar a esse resultado levou tempo. Durante todo o processo, nossa equipe de designers buscou traços mais atuais. O resultado foi esse desenho, totalmente branco e prateado. E as cores? A gente vai conseguir mostrar durante a nossa programação que essas cores, a peça, ela absorveu todas essas cores. Abraça todas as cores? Exatamente, elas estão no coração da nossa marca. E uma outra mudança importante. O mapa da América do Sul, que ficava no centro do antigo lobo, não aparece mais. Nossa programação ultrapassou as fronteiras do continente faz tempo. Sapirayonti Teh Piersak Seriana. A Record está presente no Brasil e em mais de 150 países. Nossa marca era essa aqui. Em 63 anos de história, já mudamos de logo 19 vezes. E o que nunca mudou? A vontade de surpreender. Aqui o público assistiu as aventuras do primeiro herói da TV brasileira. Ao primeiro jogo de futebol ao vivo. Não é segredo pra ninguém que eu amo a vida. E conheceu estrelas que fizeram história na TV e marcaram gerações de brasileiros. Na tela da Record surgiram grandes talentos da nossa música. No jornalismo, a Record também tem história. Desde o comecinho. Até os dias de hoje... O rio Puraquecuara, um dos afluentes do rio Amazonas. O público sabe. Aconteceu Liga na Record. Onde a notícia está, a Record também está. Levando você pra bem perto. Pra dentro dos fatos mais relevantes. Com coberturas dinâmicas. Ao vivo. É o nosso jornalismo verdade que fala a sua língua. E esse compromisso continua com a nova marca. Que a partir de agora, ganha as ruas do Brasil e do mundo. É a Record inteira se renovando mais uma vez pra você. Ficou bonito, hein? Isso aqui dá uma responsa óbvia. Não é? Nos bastidores. Nos uniformes. Atrás ou na frente das câmeras. Nosso time todo está pronto pra fazer a TV da família brasileira chegar onde você estiver. A Record inteira se reinventa pra ser cada vez mais a sua TV. Record TV melhor pra você. A gente fica por aqui. E ó, não seja mais nem menos, seja na medida. A seguir tem o Você em Dia. Bom final de semana. Tchau!